Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô trazendo um coque baixo com trança, é uma trança de três pontas normal, só que ela tem uns arcos nas laterais que dá uma diferença enorme no seu penteado. Como você já está vendo o resultado, já deixa um like aqui embaixo, inscreva-se e comente o que você quer ver aqui no canal. E não sai daí não, que eu volto já já! E não sai daí! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto